Grande é o Senhor e Mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Jesus Grande é o Senhor e Mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Senhor, Senhor, Senhor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Senhor Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Senhor, Senhor, Senhor Só tu és o Deus eterno E sobre toda a terra E ser E ser E ser E ser E ser Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti Oh, oh, oh E eu Perdido estou sem Ti Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Este é o meu respirar Em mim E este é o meu pão Jesus Tu és meu pão Tua vontade Tua vontade Feita Feita Em mim E eu Eu nada sou sem Ti Jesus E eu Perdido estou sem Ti Sentir Sentir E eu E eu Eu nada sou sem Ti Jesus Jesus E eu Perdido estou sem Ti Amado meu Perdido estou sem Ti Estou perdido Sem Ti Amado meu Perdido estou sem Ti Jesus, tu és a minha fonte Ponte de águas vivas Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, Jesus Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Jesus Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas Teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas Teu amor não falha Ei, Jesus Jesus Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Sim, sim Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Teu amor não falha Jesus Oh Oh So Yeah On Yeah On Yeah Yeah Tu fazes tudo, coopere para o meu bem Obrigado Jesus Tudo coopere para o meu bem Obrigado Jesus Tudo coopere para o meu bem Tu fazes tudo, coopere para o meu bem Obrigado Jesus Tu fazes Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Obrigado Senhor Jesus Pois Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o sono dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Não falha Não falha Teu amor não falha Jesus Aleluia Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Certo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sob esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Verbo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos Livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sob esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sob esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, oh Não há ninguém como Tu Jesus Jesus Não há outro igual a Ti Jesus Não há outro igual a Ti Jesus Oh, oh Oh, oh Amém. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Rocha inabagável. Oh, oh, oh. Seu nome é maravilhoso Seu nome é rei dos reis E o seu nome é maravilhoso E o seu nome é rei dos reis Jesus, Jesus Seu nome é rei dos reis Jesus, Jesus Jesus, Jesus E o seu nome é rei dos reis E o seu nome é rei dos reis Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Permanecer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Leva-nos 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 Onde o mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O que sustituirá Onde o amor Onde o amor E rendo ao Teu agir O meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença 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 é onde eu quero estar E permanecer Permanecer em Ti Permanecer em Ti E permanecer em Ti Jesus Jesus Oh, Jesus Permanecer em Ti Permanecer em Teu amor Permanecer no Teu fogo Oh, oh Permanecer em Ti Jesus 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 Oh, oh Jesus Atrai-nos Oh, atrai-nos 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 E contemplar Tua beleza Sendo Espírito Espírito Sim, eu me rendo ao Teu agir O meu amor O meu anseio O meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua Em Tua Em Tua Oh, oh É onde nós precisamos estar Jesus É onde ansiamos estar Jesus Por isso Te adoramos Por isso nos rendemos Jesus Em Tua presença, Senhor Em Tua presença É onde nós queremos estar Senhor É onde nós ansiamos estar Jesus Sim, Senhor Em Tua presença Tu reinas no trono do céu A criação se prostra aos Teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és o fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Terramo o vaso de alabastro Terramo o meu louvor Sobre Ti Terramo o meu amor Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Tu és muito mais do que eu possa expressar Tu és muito mais do que eu possa expressar Muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Terramo o meu amor Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Maravilhoso, maravilhoso és Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus Jesus Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me parar Somente as vozes diga Ó Santo Deus Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Correrei para Ti, meu Senhor Minha alma aceia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Anseamos por Ti, Jesus Eu correrei para Ti, meu Senhor Minha alma aceia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Oh, Deus Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Reina sobre mim Sou Tua noiva Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Jesus Reina sobre mim Sou Tua noiva Sou Tua noiva Espero e anseio Eu anseio Eu anseio por Ti Jesus Eu anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti Por Tua presença viva em mim Eu anseio por Ti, Jesus A Tua igreja Anseio por Ti, Senhor Oh, 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 oh Eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti, Jesus Eu preciso de Ti, Senhor Este é o nosso favor, ó Pai Preciso de Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Anseio por Ti Anseio por Ti Anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti Todas as minhas fontes estão em Ti Jesus Não há outra fonte de águas vivas Não há outro Deus além de Ti Não há outra riqueza em minha vida Além de Ti A quem temos nós nos céus Além de Ti, Jesus 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 Reina sobre nós, Senhor Reina sobre nós, Senhor Te entregamos nossos sonhos Te entregamos nossa vontade Tudo que somos e temos em Tuas mãos, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, ó Pai Somos Teus, Senhor Colocar minha fé em Ti Caminhar sem ao lado olhar Eu creio e confio em Ti Não vou vacilar Não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do Teu coração Guia-me segurando em minhas mãos Carrega-me quando não posso mais andar Protege-me, leão da tribo de Judá Não vou vacilar Não vou vacilar Não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do Teu coração Ó Deus, abre a porta para mim Ó Deus, abre a porta para mim Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do Teu coração Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima da dor Acima da dor Acima da dor Acima da dor Acima da aflição 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 Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Coração Coração